Música Muito bom estar de volta em casa, né? Depois de uns dias aí fora, mas estou de volta, né? É, definitivamente, glória a Deus Mas fomos até ali, né? Em Caxias E eu disse, quando eu saí daqui, eu disse que ia com um propósito e fui Amém? E nesses dias você vai ver Uma das coisas que eu trouxe de lá, você vai aguardar e verás, amém? Deus é bom, queridos E é uma honra mais uma vez, né? E uma responsabilidade enorme Eu fico muito cuidadosa quando eu vou pregar a palavra, né? Quando eu tenho essa oportunidade de falar Aquilo que Deus quer que você ouça Ou que você precisa ouvir Uma responsabilidade Porque o que eu falar aqui Pode mudar de uma vez pra sempre a sua vida Se você acolhe as palavras que é pregada aqui Não por mim simplesmente, mas por quem passa aqui nesse púlpito Pode afetar o teu destino, o teu futuro pra sempre E nós não estamos aqui pra brincar Pra brincadeira, né? Nós estamos aqui porque entendemos que Estamos fazendo, cumprindo o propósito do Senhor Amém? E quando eu pensei sobre esse culto Na verdade, né? A escala Quando a gente recebe Eu já fico Orando e buscando do Senhor Acredito que Acontece com todos, né? Que tem a oportunidade de ministrar E Sabe? Algo Algo saltou no meu coração E Eu quero dizer pra você Que o primeiro ouvido a ouvir Essa mensagem foi o meu Então aqui nós Somos iguais Ninguém tá isento de nada Né? Todo mundo aqui tá igual E o primeiro ouvido pra ouvir O que eu vou lhe falar essa noite Foi o meu E Deus Começou a ministrar o meu coração Me lembrou a história de um personagem Que eu sou muito Admiradora Assim Eu Eu acho incrível Você vai saber Ele foi Jogado num poço Pelos irmãos Ele tinha somente Dezessete anos Um adolescente Filho mais novo De Jacó Você já sabe de quem eu tô falando, né? Quem é, gente? José E eu admiro demais Esse homem Sabe? Porque Ele não vivia Numa condição Que nós vivemos hoje Ele viveu No antigo testamento Era uma antiga aliança Onde não havia graça Onde não havia o Espírito Santo Dentro das pessoas, né? Porque Jesus ainda não havia Vindo naquela época E ele Ele foi espetacular No que ele fez Você procura uma falha Na vida de José E eu não encontro Se você encontrar Você me diga Porque eu não achei ainda E E ele foi jogado Num poço Livrou-se Da morte, né? Porque teve um irmão Que teve misericórdia dele O Rubens E disse Não, não vamos matar Não, vamos jogar ele aí Né? E venderam ele Para os Midianitas Uma caravana Que ia passando Na estrada E ele foi vendido Pelos irmãos Para esse povo E os Midianitas Venderam nele novamente E ele chegou A Potifar, né? Então Que era um oficial De faraó Então Ele teve Uma trajetória Na sua adolescência Meio difícil Que eu acredito Que nenhum aqui Passou mais ou menos Por isso Nem um pouco, né? Nem acho que 5% Do que ele passou Ninguém passou aqui Ser vendido Como escravo Sendo que ele era O filho mais novo De uma família De 12 irmãos Né? Ele vivia Numa estrutura familiar Muito boa Mas por causa De ciúmes Né? Dos irmãos Por causa De um sonho Que ele teve Que os irmãos Iam se dobrar A ele um dia Eles ficaram Enciumados E aconteceu isso E ele foi vendido Como eu disse, né? Chegou a Potifar Oficial de faraó E ele começou A se destacar Lá na casa De Potifar Né? Ele se tornou O supervisor O mordomo Daquela casa Né? E ele Era o homem De confiança Desse oficial Né? De Potifar E aí Chegou A história Da esposa Da mulher de Potifar Que começou A querer coisa Com ele, né? Dar em cima dele Ele queria E ele A Bíblia diz Que ele temia A Deus E respeitava O seu senhor O seu patrão Digamos assim, né? E Ele não aceitou Se deitar Com aquela mulher E na última vez Que ela tentou Né? Ela ainda Puxou a roupa dele A capa dele A túnica Sei lá E ficou na mão dele E ele foi preso Porque ela Falou pra Potifar Que ele tinha Que a história Era o contrário Né? Que ele tinha Tentado Né? Assediá-la Enfim E ele foi preso É E ele Dentro da prisão Começou a se destacar Ele começou Ele Eu fico pensando Meu Deus Como é que pode, né? Por onde José passava Ele se destacava Por onde Não importa o lugar Ele se destacou Na casa de Potifar Servindo aquele Aquele homem Né? Naquela casa E ele se destacou Na prisão Quando foi Preso lá Mesmo sendo um lugar Né? Hostil Um lugar Ruim de ficar Ele resolveu Se destacar Ele disse Não, eu não sou Uma pessoa comum Eu imagino Que ele tinha Isso em sua mente Ele temia a Deus A Bíblia diz Ele servia a Deus E Ele começou A se destacar ali Começou a interpretar Os sonhos Do padeiro E do copeiro Né? Que eles tiveram Um sonho Estavam presos lá também E Interpretar sonhos Naquela época De José Era algo Muito importante Porque eles entendiam Que era como Um presságio Era um Era um Era como um vislumbre Do futuro Se alguém sonhasse Tinha que alguém Interpretar Porque talvez Estivesse falando Sobre o futuro Da pessoa Do país Da família Então Sonhos Sonhos Nessa época Que nesse contexto Cultural Tá? Nesse contexto Cultural Não quer dizer Que hoje Se você sonhar Tem alguma revelação Toda vez que você sonhar Isso não é bíblico Toda vez que você sonhar Deus pode falar Falarmos em sonho Pode Ele pode fazer você sonhar E te dar um discernimento Sobre alguma coisa Pode Mas isso não é doutrina Amém? Isso aqui se trata De um contexto histórico Daquela época De José Amém? Eu já recebi Várias mensagens Ai, pastora Eu sonhei com Uma cobra O que é que é? Será que vão Estão falando de mim? Não sei Né? Mas existem Esse Esse pode ser Um Um Uma ferramenta Que Deus usa Pra falar Comunicar coisas Ao nosso coração Amém? Mas isso não é Uma doutrina bíblica Entendido? Então José começou a interpretar Ele tinha esse discernimento Ele tinha esse dom Digamos assim De interpretar sonhos E ele interpretou O sonho do padeiro E do copeiro Que estavam lá Né? E aí Interpretou Tudo O padeiro e o copeiro Saíram da prisão O padeiro morreu Que foi exatamente A interpretação do sonho Né? E o copeiro Foi de volta Trabalhar Pra O oficial Do faraó Na verdade Para o faraó Ele foi E voltou a trabalhar Né? A servir lá O copeiro E José Foi esquecido De novo Dentro daquela prisão Por dois anos Dois anos Se passaram E O faraó Começou a ter Uns sonhos Que nem um Nem um Como é que chama? Mago Feiticeiro Ou sei lá o que Daquela época Conseguia desvendar Ou interpretar Os sonhos Do faraó E o copeiro Dois anos Depois Diz Eita Eu sei De uma pessoa Que pode interpretar O seu sonho Fulano Que tá lá na prisão Que interpretou Meu sonho Interpretou Interpretou O sonho Do padeiro E deu certo E tal Ele vai saber E aí foram buscar Foram chamar José Pra interpretar Os sonhos De faraó E aí ele interpretou Que foi aquele sonho Que das vacas magras Que engoliam As vacas gordas E depois elas ficavam Continuavam magras Enfim Eram sete anos De fome E sete anos De fartura Ele teve Esse discernimento Essa interpretação Do sonho Do faraó Então O faraó Ficou Maravilhado Porque ninguém Conseguia Interpretar O sonho Do faraó E José Conseguiu E aí José Ganhou a confiança Do faraó E ele chamou José pra perto Dizendo Não, você vai ter Que ficar comigo Porque José Apresentou pra ele Um plano de ação Pra esses dias De De fome De miséria Que ia ter No Egito E os dias Dos anos de fartura Que era sete de fartura E sete de fome E ele apresentou Esse plano De ação Nos tempos De crise E no tempo De fartura Também Então José Foi nomeada A segunda Pessoa Mais importante Do Egito Segunda Pessoa Primeiro Era o faraó Segunda Pessoa Era José Abaixo dele Só tinha apenas Um faraó Acima dele Só tinha apenas Um faraó Então ele Se tratava Do governador Ele foi nomeado Governador Do Egito E o principal Carbo administrativo Ele era encarregado Do tesouro Do Egito Da justiça Do Egito E da execução E supervisão Olha isso É Encarregado Do tesouro Da justiça E da execução E supervisão Dos decretos reais Ou seja Se o rei Decretasse Alguma coisa Tinha que passar Para José Que uma Era esse Gente Que sabedoria Era essa Mas algo Me chama Atenção Sobretudo Nos Nos momentos Difíceis Que José Passou Ó Do tempo Que os irmãos Jogaram ele Lá no poço E venderam Para os Midianitas Ele tinha 17 anos Quando ele assumiu O governo do Egito Ele tinha 30 Então se passaram 13 anos Aí né 13 anos 13 anos Esquecido Pelos irmãos 13 anos Entre prisões E palácios E casas reais 13 anos E eu me perguntei Aonde Estava A motivação Desse homem Aonde Estava A motivação De José Meu Deus Eu fiquei Eu digo Sim senhor Vai falando Porque é pra mim mesmo Queridos Quantas Vezes Por nada A gente Não quer Vir à igreja A gente Não quer Nem Acordar A gente Não quer Nem Levantar Da cama Por vezes Dias maus Todo mundo Vai ter Mas você Passar Entre dias bons E dias maus Pra você Ser reconhecido 13 anos Numa caminhada Como José Teve Eu acho Que ninguém Passou aqui Entre prisão E momentos Bem difíceis E Momentos Também Né Nos palácios Onde Estava A motivação Desse homem E a Bíblia Diz que ele Temia Ao senhor Então eu Só posso Crer Que A motivação Dele Estava Dentro dele Era Deus Deus Era a motivação Dele Ele Tinha um caráter Aprovado Porque se fosse Outro Se fosse eu Vou dizer por mim Ah Tinha chutado O pau Da barraca Como diz E tinha dito Vai Se catar Todo mundo Eu não Preciso Disso Os historiadores Dizem Que José Pela túnica Que ele recebeu Do pai Pela capa Que ele recebeu Do pai Ele 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 estava Pra receber A maior Herança Dos filhos Por isso Que se levantou Também O ciúme Dos irmãos E quiseram Exterminar A vida dele E teve um Que teve misericórdia E disse Não Não vamos matar Não E aonde Estava A motivação Desse homem Meu Deus Meu Deus Ele foi preso E não era Prisão Como a gente Tem hoje Que tem Ar-condicionado Tem TV Não era Esse tipo De prisão Eram Em condições Bem precárias E a motivação Dele Queridos Era Deus O que é Que tem Motivado A sua vida O que é Que tem Motivado Você Acordar Todo dia De manhã O que é Que tem Motivado Você Ir Para o Seu Trabalho O que é Que tem Motivado Você Vir A igreja Sabe José Ele Não Ele se Recusa Eu imagino Que ele Todos os dias Ele se Recusava A ter Uma vida Medíocre E sabe Ter uma vida Medíocre Não é ruim Não Ter uma vida Medíocre É estar na média Isso é uma coisa Mediana E aí Como é Que você Tá Você faz Assim Mais ou Menos Isso é Mediocridade Queridos Vou Levando Nem tá Bom Nem tá Ruim Nem tá Quente Nem tá Frio Tá em cima Do muro Tá Morno O que tem Motivado O seu Coração Aleluia Sabe O dicionário De sinônimos Diz que Medíocre É estar no Meio De dois Extremos Nem tá Bom Nem tá Ótimo Nem tá Bom Nem tá Ruim Tá Tá no Meio Que não Se destaca Na qualidade No valor Na originalidade É uma pessoa Que digamos Assim Nem fede Nem cheira Você já Ouviu isso Não era José Essa pessoa Sabe Sabe queridos E hoje nós vivemos Numa condição Que eu tenho Certeza que José Vai perguntar A você Quando chegar No céu Como era Ter o próprio Deus Habitando Dentro de você E sabe José Se recusou Ser produto Do meio Que ele Vivia Ele Nem foi Ele Nem ficou Miserável Pobre Cego Nu Nem nada Quando tava Na prisão E nem ficou Esnobe Quando tava No palácio Ele Era ele Ele sabia Quem ele Era em Deus Sabe Isso Não é Soberba Querido Isso É Humildade Você Andar A altura De quem Você É Isso É Humildade E ele Não Ele se Eu imagino Que ele Se recusou Ser produto Do meio Não se Deixava Influenciar Mas ele Queria ser Uma Influência De onde Vinha a Motivação Dele Gente Hoje A gente Precisa De um Coach Aleluia Glória a Deus Pelos Coaches Amém Eles são Bênçãos Pessoas Precisam De Coaches Mesmo Mas o Maior Coach Da Vida Do Mundo Habita Dentro De Você De Mí Querido Nós Não Precisamos De Motivação Externa Pra Nos Alegrar Pra Nos Animar Pra Vir A Igreja Pra Acordar Nós Precisamos Somente Reconhecer Quem Somos E viver A altura Disso Eu Não Sei Você Mas Tem dia Que Eu Acordo Que Eu Não Quero Nem É Só Comigo Que Acontece Tá Bom Mas A gente Levanta A gente Se esforça Porque A gente Tem uma Criança A gente Tem filho A gente Tem marido A gente Tem casa Mas Isso Não Deve Ser O Nosso Motivo Principal Querido Nós Devemos Levantar Porque Somos Filhos De Deus E Temos Que Fazer A Diferença Nessa Terra Influenciando Pessoas Não Seja Produto Do Meio Que Você Vive Não Seja Produto Do Do Mundo Que Você Vive Lá Fora Sabe Todo Lugar Vai Ter Influências Boas E Ruins No Seu Trabalho Você Sabe Quem É Influência Boa E Ruim Você Sabe Quem É Que Você Pode Se Associar E Que Você Não Pode Ou Que Não Deve Na Igreja Também Tem Querido Não Se Engane Não Na Igreja Também Tem Influências Infelizmente Não Deveria Ser Né Mas Mas É Seja A influência Que Você Quer Receber Querido Seja A influência Que Você Quer Receber Querido Mas Não Dependa De Alguém Pra Você Estar Bem Não Dependa De Alguém Pra Você Botar Uma Roupa Boa Uma Roupa Bonita Melhor Que Você Tem E Vira Igreja O Melhor Sapato Que Você Tem Pra Vir A Igreja Não Se Importe Querido Seja Você Seja Quem Deus Chamou Pra Ser Sabe Se Eu Fosse Viver Olhando Quem Fala De Mim Querido Meu Deus Eu não sei Onde era que eu estava Não sei Onde Era que Eu Estava Porque Eu Já Perdi Muitas Coisas Na Minha Vida Por Isso Deixei De Me Associar Com Pessoas Que Eram Assim Conexões Divinas Por Medo Das Pessoas Disserem Não Mas Tá Babando Tá Não Sei O Que Sabe Deixei De Perdi Muitas Coisas Mas Mas Chegou Uma Hora Que Eu Aprendi Eu Aprendi Eu Disse Eu Vou Colar Nela Não Importa Quem Vai Falar Quem Deixa De Falar Eu Vou Ser Influenciada Pela Unção Que Tá Na Vida Dela E Nós Devemos Ser Assim Queridos A Nossa Motivação Tem Que Tá Dentro De Nós Não Nas Coisas Externas Não Se É Frio Eu Não Saio Nem De Casa Onde Está A Sua Motivação Querido O Que É Que Motiva Você Acordar Todos Os Dias Você Levantar Você E Trabalhar José Não Foi O Produto Do Meio Sabe Por Que Porque Ele Decidiu Eu Só Vou Me Influenciar Com Algo Se Eu Quiser Ninguém Aqui É Inocente Mas Nem Meu Filho Mais De Oito Anos É Ele Sabe O Que Faz Ele Não É Um Adulto Que Responde Por Si Mas Ele Sabe Que O Fogo Queima Ele Sabe Que A Tomada Se Botar O Dedinho Lá Tem Energia Ele Sabe O Que Presta O Que Não Presta Você Também Sabe E Você Precisa Correr Querido Dessas Más Influências Que Desmotivam A Você Aleluia Olha Não importa De onde Veio Não importa Quem é Sua Família Não importa Se você É Pobre Se é Rico Se tem Dinheiro Se não Tem Não Importa Esteja Disposto Querido A ser Quem Deus Chamou Você Para Ser A se Motivar Nele Na Palavra Dele É Só Você Querer Você Tem Um Deus Você Tem Um Pai Que Pode Fazer Por Você O que Ninguém Pode O que Cote Nenhum Psicólogo No mundo Nenhum Pode Deus Pode Deus Pode Querido E Sabe Qualquer Argumento Para Justificar Sua Derrota Ou As Suas Desculpas Continua Sendo Derrota E Desculpa Não Vai Mudar Então Arrume Hoje Um Argumento Para Você Ser Um Vencedor Porque Você Tem Você Tem Querido Você Tem A Palavra De Deus Ao Seu Favor Você Não Precisa Estar Dando Ouvidos A Quem Te Desmotiva Aleluia Aleluia Eu vou dizer De novo A você Eu fui O primeiro Ouvido A ouvir Isso Aqui Viu Cuidado Cuidado Com as Suas Referências Cuidado Querido Cuidado Com quem Você Coloca Dentro Da Sua Casa Isso É Bíblico Viu Cuidado Fique Decida Ficar Com os Exemplos Positivos Que passam Por Você As Pessoas Que Te Desanimam Que Te Menosprezam Deixa Passar Ama A vida Delas Ora Por Elas E Amém Deixa Elas Mas Não Se Associa A Essas Pessoas Porque Você Vai Acabar Como Elas Amarguradas Sozinhas Buscando Seus Próprios Interesses E Eu Fiquei Pensando Fiquei Pensando Um Ferro De Passar Ferro De Passar O Ferro De Passar Deixa De Ser Ferro De Passar Se Ele Estiver Desconectado Da Energia Ele Continua Sendo Ferro Mas Ele Tem Alguma Utilidade Fora Da Tomada Tem 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 pessoas Querido Que Querem Te Desconectar do propósito eu não tô falando só em aspecto de igreja porque a gente tá na igreja não, querido eu tô te falando coisas que você talvez pagaria 500 reais pra alguém te dizer lá fora mil, mil, quinhentos, dois, sei lá cinco mil enfim eles têm a profissão deles, aleluia, deixa eles lá produzindo considera a palavra, queridos considera o que habita dentro de você considera a tua a tua condição hoje você quer saber qual é a sua condição hoje? se você não sabe abre lá em Colossenses aleluia Colossenses 3 eita glória a Deus Colossenses 3 20 não, desculpa gente, não é Colossenses, é Efésios 2 vamos lá, Efésios 2 volta um pouquinho, Efésios 2 4 essa é a nossa condição hoje, olha só mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu juntamente com Cristo pela graça e nos fez a sua condição hoje e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus querido, essa é a sua condição hoje assentado com Cristo o que está abaixo disso querido, você precisa deixar passar mas você está assentado com Ele nas regiões celestiais viva sim, meu irmão não viva se enganchando com as coisas dessa terra não porque olha, não vai nada tudo vai passar tudo vai passar estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais você quer motivação maior para você viver bem viver uma vida feliz meu Deus outra coisa querido o poder Efésios 1 fala sobre isso o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que habita dentro de mim e de você meu Deus o que é impossível o que é que você está passando que é difícil demais qual é a motivação que você espera cair do céu me diga ou melhor, não me diga seja motivado por dentro, querido seja motivado pela palavra sabe, eu não tenho a gente aqui a gente está aqui a nossa família está aqui eu não às vezes eu queria minha mãe aqui quem é que não queria a mãe perto? é muito bom ter a família perto ter a mãe perto mas eu vou depender disso, querido para viver eu vou depender da minha mãe para eu estar bem eu não posso a minha motivação vem de dentro de mim a minha e a sua motivação deve ser maior do que aquilo que você vê do que aquilo que você ouve aleluia mantenha-se conectado mantenha-se conectado mantenha-se conectado com o corpo de Cristo porque, sabe por quê? você pode não contar a sua vida para ninguém mas Deus sabe da sua vida e sou do seu coração e quantas vezes eu cheguei aqui só o pó como a gente diz só o coió não sei se você já ouviu essa expressão só a capa da gaita pronto e ninguém sabia o que era que eu estava passando mas Deus sabia e quantas vezes, queridos eu fui levantada sentada aí sem ninguém saber o que era que eu estava passando dia mau todo mundo passa a chuva cai para o justo e para o injusto todo mundo passa por dias maus cuidado com quem você compartilha a sua vida Deus é o teu maior incentivador Ele quer que você avance Ele quer que você prospere Ele quer que você cresça na igreja no corpo de Cristo porque você é filho você é membro do corpo de Cristo querido onde Ele é o cabeça não é apenas uma denominação não é isso e quantas vezes eu fui levantada animada chacoalhada sentada aí do jeito que você está por alguém que estava falando aqui talvez até às vezes pelo meu próprio marido aqui porque Ele não sou do meu coração não mas Deus sonda Deus conhece o meu coração às vezes não é nada às vezes é só hormônio né que sobe desce e a gente fica daquele jeito mas Deus sabe Deus sabe e Deus entende a gente viu mulher e Ele usa os vasos glória a Deus aleluia então querido eu quero motivar você nessa noite a olhar pra José e se conectar com Deus e com o propósito não seja como o ferro de passar fora da tomada não que não serve pra nada não você não foi feito pra ser um peso morto na terra não você não está aqui somente pra fazer volume você está aqui porque você é importante você não foi obra do acaso não querido se conecta liga novamente agora é uma decisão não são pessoas que vão fazer por você não não é sua mãe não são seus filhos nem seu marido é você se você quiser se você quiser você pode sair do lugar que você está pra o lugar que Deus quer te colocar só basta você querer decisão querido poder de uma decisão aleluia hebreus abre lá comigo hebreus 12 eita glória Deus é muito bom querido Deus é bom ele está nos chamando pra perto amém hebreus 12 diz assim portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande de tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta agora olha isso aqui verso 2 olhando o que? firmemente olhando firmemente para o meu vizinho da esquerda e da direita olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé Jesus Jesus querido é olhando pra Jesus que você vai correr é olhando pra Jesus que você não vai se embaraçar é olhando pra Jesus que você vai soltar os pesos que te impedem é olhando pra Jesus que o pecado que te rodeia que te assedia não vai tocar em você é olhando pra ele não é olhando pra mim nem pra Paloma nem pra o pastor aleluia olha só eita glória olhando pra ele firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria ele tinha uma alegria que estava proposta mas ele disse não eu vou lá na cruz eu não quero saber agora eu vou na cruz ele não fez caso da vergonha que ele passou ali e está assentado a destra do trono de Deus considerai pois verso 3 atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma a alma ou desgracenta essa alma viu querida aprenda de uma vez por todas o seu espírito foi recriado em Deus você é uma nova criatura você é um homem interior está tudo certo você tem a natureza divina mas você tem uma alma e ela fica teimando e te lembrar coisas para fazer você retroceder para fazer você desconectar-se do propósito da palavra e só há um jeito de você blindar a sua alma contra essas coisas agora isso é um exercício exercício diário diário não dá para ser uma vez na semana nem duas nem três nem quatro sabe como é que você blinda a sua alma renovando sua mente pela palavra de Deus é o único jeito eu podia falar mil coisas aqui escuta um louvor faça isso faça aquilo procure no Youtube é a palavra de Deus querido que vai lavar como água limpa lavando a tua mente das mazelas que o Satanás enfia assim no nosso ouvido e quando estamos com a mente renovada transformada pela palavra nós ficamos firmes no dia mau porque o campo de batalha do diabo do inimigo é a mente você já ouviu mente vazia oficina do diabo isso é uma verdade verdadeira ele não pode nos afetar no espírito mas na alma é fácil se não tiver blindada pela palavra transformada renovada querido decida ser você mesmo a sua motivação não espera ninguém fazer isso por você não espera uma um chacoalhão externo um dia lindo as borboletas voando os passarinhos cantando isso é coisa de menino criança que quando vê a chuva diz ai meu Deus não vou poder brincar lá fora Samuel eu queria ir para a praça um dia desse fazendo 3 graus não meu filho não vou queria brincar de skate na praça e ele ficou triste e tal porque ele estava olhando o que estava fora mas precisamos de uma vez por todas querido estamos num tempo de crescimento isso é real isso é verdade estamos num tempo de crescimento de expansão mas nós precisamos crescer por dentro maduros na fé maduros na palavra ajudando os outros amém sendo motivação talvez para quem está chegando do ovinho na fé o bebê espiritual ajudando essas pessoas mas você tem uma caminhada já você que tem essa caminhada já não seja assim querido aleluia para de querer tomar leitinho na mamadeira olha firmemente para o autor e consumador da tua fé olha para o autor e consumador da sua fé e se conecta de novo e fica quente feito o ferro de passar querido e faça aquilo que você foi feito para fazer aleluia a bíblia diz em gálatas 5.25 se vivemos pelo Espírito andemos de igual modo sob a direção do Espírito se vivemos pelo Espírito ande também pelo Espírito é a bíblia que diz gálatas 5.25 se eu vivo pelo Espírito querido eu não preciso viver eu não posso eu não devo viver satisfazendo os desejos da minha carne nem muito menos da minha alma dos meus pensamentos razão não tem nada a ver fé não tem nada a ver com razão às vezes você vai fazer coisas que você acha loucura que você pensa ai meu Deus estou enlouquecendo mesmo vai porque às vezes ou sempre a fé ela confronta a razão você já pensou naturalmente não tem como se explicar um perdão perdão você não preenchava pra nada estava morto nos delitos e pecados foi o que Deus fez entregou o filho como é que se explica gente isso não dá pra explicar você é perdoado hoje você você vive na desgraça se você quiser você vive no pecado se você quiser sabe Davi também passou por momentos difíceis às vezes a alma dele ficava perturbando ele os pensamentos e Salmo 42 5 coloca aqui por favor ele ele falava com a alma dele viu Davi Salmo 42 querido funciona 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 e no Salmo 121 ele diz assim eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro aí ele mesmo responde o meu socorro vem de onde do Senhor do Senhor que criou os céus e a terra querido isso funciona isso não é um conto de fadas não nem história da carochinha funciona a palavra funciona aleluia aleluia então se levante da condição que você está querido e vá para onde Deus quer que você chegue para de ficar se enganchando com as coisas dessa terra busca motivação no alto em pessoas referenciais para você às vezes um referencial para mim não precisa ser o seu referencial escolha o seu referencial que você quer mas que seja uma pessoa madura que te ajude que esteja à frente de você que consiga te puxar para cima não te afundar mais um pouco aleluia aleluia eu quero dizer de novo a você eu escutei essa pregação primeiro ninguém é diferente de ninguém aqui está todo mundo no mesmo nível talvez em níveis de maturidade diferentes mas somos somos filhos somos filhos estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais aleluia aleluia então cuidado querido com a mediocridade não seja mediano isso não é soberba é assumir o seu lugar medíocre não é ruim ele está na média mas a mediocridade ser medíocre é tão perigoso que te impede sabe por que porque ele te impede de viver o melhor tá bom aqui tá tudo bem mas você nunca vai chegar no melhor nunca vai chegar no extraordinário no incrível que Deus tem pra você lá na frente porque tá tudo certo tá tudo bom Deus não tem o bom pra você não querida a Bíblia diz se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor da terra não é o bom não querido não é o mais ou menos não é o melhor da terra então não se contenta com a mediocridade com o bom queira o melhor o sensacional o que Deus tem pra você lá na frente decida ir pra próxima fase decida hoje querido bata o pé na cara do diabo e diga eu vou vou ser querendo ou não satanás eu vou avançar é uma decisão você só é influenciado pelo meio que você vive se você quiser e se você não tiver firmado na palavra se tiver tá tudo certo pode correr agora corra velozmente como diz a palavra olhando pro autor e consumador da sua fé Jesus Cristo Aleluia Aleluia leve sua mente leve a sua alma pra onde Deus quer que você vá talvez você nem saiba onde é que Deus quer que você vá mas diga pra Deus Senhor eu quero eu vou me guia me ajuda eu quero ir pra onde você quer que eu esteja mesmo que você não saiba querido fale para as vezes só de ficar ouvindo e se contaminando se contentando decida viver aquilo que Deus tem pra você querido decida decida que Deus seja o seu coach o seu maior motivador a sua maior motivação deve estar dentro de você lembra do ferro de passar se mantenha conectado se mantenha quente fervoroso no espírito pra tudo na vida pra tudo no seu trabalho na sua família e deixa eu te dizer um dos lugares mais difíceis as vezes de praticar a palavra é dentro da nossa casa porque todo mundo ali ele conhece como você é né tá eles lhe conhecem quando você tá de bom humor de mau humor então você precisa praticar a palavra até dentro da sua casa e assim nós vamos avançando querido não tô falando que devemos desmerecer as pessoas amém você tá me entendendo isso eu tô falando sobre motivação sobre aquilo que tá por dentro que nos impulsiona a correr a avançar independente daquilo que você tá vendo lembra da história de José ele não precisou dos irmãos ele só tinha que decidir o que era que ele queria e ele foi não se contenta não se contenta com o que você tá vendo em todas as coisas a Bíblia diz ó tudo quanto fizer desfazeio de todo o coração como para o Senhor e não para homens conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança é é a Cristo o Senhor que está servindo isso não tá falando da igreja não querido a Bíblia diz é tudo quanto fizer desfazeio e você sabe o que é tudo não é? tudo é tudo diga tudo é tudo Colossenses 3 23 e 24 tudo seja dentro ou fora faça como se fosse para o Senhor se você trabalha se você presta serviço se você cuida de um bebê cuide como se fosse para o Senhor faça como se você fosse fazendo para Deus porque a recompensa vem dele de tudo que você faz querido é ele é ele que vê as intenções do seu coração amém você pode ficar em pé aleluia e quando o dia mal chegar querido não espere ninguém vá para a palavra viva na palavra faça como Davi Davi falava com ele bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendiga minha alma bendiga minha alma bendiga minha alma não maldiga não não fale mal mas bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome ele falou isso no Salmo 103 e lembre se você vive pelo Espírito querido ande de igual modo no Espírito e assim você vai correr a carreira que Deus tem proposta para você correndo velozmente com perseverança amém feche os seus olhos eu sei que essa ministração não é muito de glória a Deus de correr de pular mas eu quero dizer que essa palavra salvou a minha vida uma hora me tirou de uma tristeza terrível e sabe eu não sei o que você tem vivido eu não sei o que você tem passado mas Deus te motiva nessa noite a perseverar a continuar a dizer vale a pena meu filho vale a pena continue perseverando não deixa sua alma desfalecer persevere persevere na palavra querido persevere vale a pena vale a pena vale a pena viver com o filho aleluia aleluia obrigado senhor aleluia aleluia escuta escuta isso querido quando o conhecimento da verdade vem acompanhado de uma atitude uma posição correta a prática daquilo que você ouviu a fé em operação se não tiver isso se vier o conhecimento da verdade não vier acompanhado de uma atitude de uma fé operante de uma prática é somente uma aceitação mental intelectual nada vai mudar se você acha esse discurso bonito e não deixa cair no teu coração querido é um assentimento mental não tem fé envolvido a fé do coração é quando você diz eu creio eu creio com meu coração e eu vou fazer alguma coisa eu vou praticar o que eu estou ouvindo aí vai ter feito aí vai ter prática real na tua vida aí a recompensa vem aí o resultado vem mas o conhecimento da verdade se vier acompanhado de uma decisão e de uma atitude querido vai trazer o resultado para a sua vida inteira então decida receba essa palavra e ande em cima dela praticando fazendo a sua fé operante amém feche os seus olhos seja grato ao senhor querido por esse momento por essa palavra por essa igreja pela sua vida pela sua família querido busque nele e tenha ele como a sua motivação aleluia 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 glória a Deus por esse tempo de crescimento que a vida habita dentro de você você está assentado com Cristo nos lugares celestiais aleluia olhe aleluia aleluia para Jesus pai muito obrigada senhor obrigada pela tua palavra obrigada senhor por esse momento pelo por esse tempo de crescimento que avançamos mais um pouco pai em direção ao propósito que você tem obrigado por olhos do entendimento aberto senhor obrigada por luz chegando no entendimento luz chegando pai e essa palavra dando frutos na vida dos meus irmãos senhor em nome de Jesus pai que haja luz que haja luz nas trevas que haja luz que haja luz nas trevas que haja luz para caminhar senhor num lugar seguro não há mais tempo a perder não há mais tempo a perder querido vamos avançar vamos decidir prosseguir aleluia obrigada pai obrigada senhor você é muito bom nós te honramos nós te adoramos e te agradecemos pela boa semente dessa palavra que foi plantada nos nossos corações nessa noite e eu creio pai de todo meu coração que dará muitos frutos para a glória do teu nome em nome de Jesus amém glória a Deus eu sou quem diz que eu sou escolhido até o fim eu sou quem diz que eu sou escolhido perdoado eu sou escolhido até o fim eu sou quem diz que eu sou você é escolhido você foi perdoado nada nenhuma condenação existe mais sobre você aleluia aleluia eu sou quem diz isso eu sou escolhido perdoado eu sou quem diz isso eu sou tu és por mim até o fim eu sou quem diz isso eu sou eu creio que você atentou bem aquilo que foi ministrado nessa noite aquilo que Vanessa falou nessa noite a respeito da vida de José e eu quero continuar te perguntando em que condição você está você está na condição da pessoa que é influenciado ou você está na condição de influenciador a gente vê muito né influencer digital é uma palavra até que estava na moda aí que era pessoa que ganhava para convencer outras pessoas daquilo que ela estava vendendo deixa eu te dizer uma coisa o preço já foi pago para que você possa ser um influenciador das boas novas de Jesus você deve sair da condição de ser influenciado para ser um influenciador saia daqui dessa noite com isso na sua mente eu não sou mais influenciado o diabo já não me influencia mais eu sou um influenciador das boas novas eu sou aquele que propaga as boas novas que através da minha vida outras pessoas serão influenciadas a respeito do sacrifício de Jesus na cruz seja você um influenciador no seu trabalho dentro da sua casa na rua por onde você passar seja um influenciador das boas novas aleluia tenho certeza que você não sairá daqui dessa noite da mesma forma a palavra de Deus tocou seu coração e se porventura você estava na condição de ser influenciado você vai sair daqui nessa noite sendo e tendo a consciência de que você é um influenciador amém assim e um um Transcrição e Legendas por Quintal